Autorizada a decolagem no zero esquerdo, a Gol 1.690. Gol no 504, Torre Guarulhos observa a corrida do 3.7 da companhia, após a linha e mantém no zero esquerdo. Gol no 504, a linha e mantém, pistão no zero esquerdo. 8.0 no meia, controle São Paulo no 2.0, decimal 4.5. 2.0, 4.5, uma boa, 8.0 no meia. Bom voo. Torre Guarulhos, boa tarde, a Gol 7481, no final 1.0 direito. Gol 7481, Torre Guarulhos, o Airbus 320 à frente. Cruzou a cabeceira, pouso autorizado, pistão no zero direito, vento 050, graus 8 nós, Gol 7481. Autorizado a pouso, pistão no zero direito, pode confirmar o vento? Vento de superfície 050, graus 8 nós. Autorizado a pouso, Gol 7481. Gol no 504, decolagem autorizada, 1.0 esquerda, vento 040, graus 9 nós. Decolagem autorizada, pistão no zero da esquerda, Gol 1 no 504. Gol no 690, São Paulo no 1.20, decimal 4.5. 045, 690, graus. 08033, mantém barra de parada na Charlie Charlie. Parada na Charlie Charlie, 08033.